Ai, Tony, o que eu fiz da minha vida? Você e o Haroldo conseguiram conversar, pelo menos? Nem por telefone. Não, eu tô hospedada na casa da Gabi. A minha família já ficou sabendo... do que eu fiz. Ninguém entendeu nada, claro. Eu também não entendi, eu não... Eu também não entendi. Não, não dá. Oi. Demorei? Vai dar tempo. Oi, Duda. Oi, Eric. Vocês, por favor, não deixem de me ligar senão vou ficar aqui preocupado. E com saudade. Tchau, amiga. Tchau, Chiara. Eu ligo. Cuida dela pra mim, por favor. Eric Brown. Ele está nesse hotel? Está na suíte presidencial. Eu estive aí hoje. Ele saiu? Mas ele foi pra outro hotel ou pra... Pro aeroporto? Ele deixou algum recado pra Ivone? Tem certeza? Eu vou alongar um pouco aqui. Não sei se ele já começou a correr. Pra não desencontrar. É só dar o sinal. E aí? Ele vai ir para a cara também. Não, eu não vou comer nada, não. Eu não vou dar uma caminhada. Mais tarde eu como alguma coisa. Camirinho, uma sopinha, pelo menos. Não, isso. Não quero nada, não. No dia de hoje acabou comigo. Só mesmo dando uma malhada pra estrapassar. Isso mesmo, pai. Vai lá. E o senhor também não quer nada, não, seu caduque? Não, eu perdi o apitão. Pai, pai, não sai, pai. Não sai, pai. Isso, não sai. Calma. Tá, senhor. Menos, menos, tá? Que nervosismo é esse, meu filho? A gente tá lá fora, pai. Pode estar sem luz, mas eu vi. Eu vi, por favor. Menissa, resolve isso. Resolve, porque eu tô sem cabeça. Tá, sim, vem pra ajudar. Pai, pai, por favor, pai. Isso, calma. Pera, 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 pera. Senta aqui, tá, seu corpo, calma. Senta aqui, meu filho. Calma, calma. Calma, calma, calma. Fica aqui. Fica um pouquinho, senhor, Ramininho. Depois você vai, vai. Calma, calma, vai ficar tudo bem, hein? Passou. E aí? Vem aqui. Esses são os. Estes... Estes... Coisa! 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 Coisa, coisa! O que foi?